Salve, salve família, meu nome é Danilo e tamo começando aqui mais um vídeo do nosso canal Família, é o seguinte, hoje o vídeo não tem nada a ver com o conteúdo normalmente que a gente posta Hoje o conteúdo da gente aqui vai ser um vlogão, é uma coisa diferente que eu to tentando trazer pro canal Se vocês curtiu família, deixa no comentário aí, vai ser o seguinte Nós estamos fazendo uma viagem agora pra São Paulo família, lá em Ubatuba E eu vou filmando tutão pra vocês, tá ligado? Peço desculpa pra vocês desde já E ah família, se inscreva no nosso canal aí, beleza? Fortalece a gente aí, ative o sininho, deixa o like no vídeo pra fortalecer a gente O povo tá lá fora me esperando, a gente já tá atrasado família, já é 4 e meia da manhã To the beaches where I always make you laugh To the forest where we found a hidden path To the summertime of 2005 When we were still alive When we were still alive E aí A gente já tá atrasado família, já é 5 e meia da manhã Agora o filha da bunda Estamos querendo chegar ali em São Paulo Mas a chuva não está mexendo muito não Nas horas que vai estar andando E é só chuva Está chuva louco Uma coisa que tem é chuva e pedágio Não aguento que vai apagar essa bexiga Não vai, vai, vai Dá mais uma salta que não vai Viado, caminhão louco, ele já não entra não Vai mandar pra bunda Era não, é viado Bom dia Bom dia, estou no momento do dia que já teve um transtorno ontem e eu não consegui chegar no estágio que estava esperado, chegar e aparecer ontem. E a chuva estava louco, pagou e estava louco, ontem descendo aqui para São Paulo, aí o que aconteceu, a gente parou aqui em um hotelzinho aqui, nem sei que cidade que é essa aqui, um hotel Dubai, e não dá para ver porra nenhuma não. E a gente passou a noite aqui, um hotelzinho top família, aí qualquer mão a gente vai tomar um cafezinho da manhã daqui a pouco e vai descer para Aparecida, aí de Aparecida aqui eu vou fazer umas promessas lá do meu acidente, depois que eu machuquei o olho e tal. Aí eu vou descer para o Batuba, aí o bagulho é louco, aí é só jet lá família, vou descer ali, tomar um café da manhã com a minha mulher, minha família, que eu estou aqui com a família e alguns amigos. Beleza, valeu, família, deixa o like para a gente aí, deixa nos comentários aí o que pode estar melhorando os vídeos para vocês, tá, mesmo? Então, segura o vídeo aí, família. Oi? Como viu agora essa mala? É? Não, como que vai abrir a porta-mala do carro assim? Ó, vai ter que forrar o chão de ar no fundo ali. Quero ver, colocar essa mala aí dentro de novo. Vai bem colocadinho. Colocar o quê? Porque é mole. Não, não vai pegar mais chuva. Claro que vai pegar chuva aqui. Não, não vai pegar mais chuva não. Tá marcando chuva. Não vai pegar mais chuva não. Sim mesmo. Siga. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Não, não é macaco não. Calma aí. Já eu mostro. Não. Olha aí, ó. Tão de calota comigo. Vai chegar lá as nossas não tem sem calota também. Você nem sabe se o nosso tá com calota. Olha lá, ó. Não tá lá em cima, lá. Não vai parar aqui embaixo. E aí, família. Chegamos aqui em Ubatuba. Viemos aqui na praia de Itaguá. Ver, organizar uns passeios aqui de lanche pra gente. Cara, que lugar lindo. Eu nunca fui num lugar tão louco assim na minha vida. Se liga. Olha, mano. Que lugar louco. Tipo assim, a praia não é pra banho nenhum. Ah, não. Tem até um trator rebaixado ali, ó. Se liga. Tipo assim, a praia não é praia pra... Pra tomar banho nem nada. É só praia pra lancha mesmo, tá ligado? Praia pra pegar passeio, pra pescador. Essas fitas tudo, tá ligado? Vou dar um rolê aqui. Procurar o povo que tá comigo. Vou mostrando pra vocês, tá ligado? Então aí, aqui, família. É meio zoado ficar andando com câmera grande. Aqui eu uso pra gravar mesmo. Porque eu não conheço a cidade. Não sei certinho como que é o povo, tá ligado? Aí, eu aproveito pra filmar pelo celular. Que a qualidade não é ruim. Mas, é mais discreto a gente fazer filmagem com celular. Do que pra sair filmando com a câmera dessa. Que nós usamos pra filmar carro, essas fitas tudo. Mas, aí fica bem mais fácil pra mim também. Pra ficar carregando. Porque carregar uma câmera daquela lá aqui é foda. Tem que ficar carregando mochila, outras fitas. Eu tô um pouco afastado do canal. Mas, é por conta de viagem e tudo. Que eu tô organizando aí um projeto de... De um carro pra vocês. Tô comprando um carro com um parceiro. E a gente vai fazer um projetinho. Se pá, vai ter um sorteio mais em breve aí. De um carro lá no nosso Instagram. Fazer esse sorteio. Então, acompanha a gente lá no Instagram, família. Tem o Instagram direto do canal lá. Lá eu fico em Poção Direto. Bem mais detalhe da viagem. É um castelo, família. Segue lá que vocês não vão parar de rir, não. É o dia inteiro bagunça. For mesmo? Mas, tá aqui em cima de um pier, família. Vem o... A gente vê aqui... Vem onde é que pega o... A lancha. Mas, ainda mais tá meio que deslumbrado no lugar. É muito louco. Vem para a família. Olha lá. A lancha lá, que a gente tá querendo alugar. Será que vai dar bom um videozinho, família? Se liga. E aí, família? A gente saiu da praia lá. Vem aqui no mercado. Fazer a compra. A gente dá um... Um rolê de lanche amanhã. O vagabundo vai comprar a cerveja. Então, vamos lá. A maldita. A mulher do vagabundo. A mulher do vagabundo? É. Do carnice aqui. Aí, a outra... A minha mulher não espera. Vai lá na frente de lá. Sozinha. Não sei se vai poder filmar lá dentro. Porque eles vão tesourar eu. Ainda bem que não tá com a câmera grande. Tá com o celular. Mas, se não... Ô, gente. Gente, se não puder filmar. É um mercado, tá? Só vai ter coisa de comer lá dentro. É um mercado. Aí, eu vou te mostrar... A live cagando, né? Porque o que vai fazer? Tá filmando. Eu vou mostrar pro meu valor da carne. Porque puta que pariu, velho. Subiu lá na cidade. Mas aqui tá demais, velho. 70 reais o quilo da picanha. Vai tomar no rabo. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês certinho. Vou entrar meio que escondido pra eles não chaparro e mandar eu desligar a câmera. Falando que não pode filmar. Aí, a gente vai mostrar pra vocês certinho. Fechou? Mercado em si nem é tão grande. Só que por ser o único mercado meio que em atacada aqui em Obatuba. É caro pra porra as coisas, velho. Isso é louco. Tentando achar o resto do povo aqui. Pra ver o que que eles vão querer levar. Vermelho? Olha aí o valor da cerveja. O nome de Mac. E o Zimbá. 7,99. Eita gota. Vou levar um kit. Vou levar um kit mesmo que é bem melhor. Não, ó. Aí o Zimbá. 355. 4,59. Não tem a Império. Eu nunca tomei esse Império, mano. Tá boa? Pô, tem abre fácil. Tá, pô. Tem bastante abre fácil. Mas 3,99. Ok, aí espero por um malte. E aí é Pilsen, né? Gold. Por um malte. Me chamam, são por um malte. Vamos levar. Esse Império mesmo? Tem caixa dela fechada? Qual que pega? Essa de cima ou de baixo? Essa aqui é a outra? Ah, qual que você conhece? Porque eu não conheço essa aí. Aí eu pego dessa e pego o abre fácil pra rápido. Porque abre fácil tem caixa fechada, ó. Essas aqui não tem. Então, família, hoje é o seguinte. A gente vai dar um rolêzinho de lanche aqui. Pra que a gente alugou aqui em Iubatuba. E apresentando pra vocês um pouquinho do lugar. Sei que não é muito conteúdo do canal. Quis trazer uma coisa diferente pra vocês aqui. Porque eu vim aqui, filmei carro aqui também. Só que... Aqui não tem tanto carro como ainda no nosso estado e tal. Aqui onde a gente tá aqui, pelo menos, é bem pouquinha coisa, tá ligado? Aí a gente vai fazendo uma coisa diferente pra atingir qualquer tipo de público. Não ficar preso em alguma coisa só. Se vocês querem algum tipo de vídeo, alguma coisa, pode deixar aqui no comentário, família. Fortalece a gente aí, família, beleza? Tchau, tchau. E aí, família, chegamos aqui no nosso primeiro destino no passeio. Ilhas dos Porcos. O lugar é top, hein? O único problema é que não tem nada pra comer aqui. Aqui é isoladão. É uma ilha mesmo fechadona. Mas veio com a lanchinha. Infelizmente, eu esqueci a bateria da outra câmera no apartamento. Que ficou carregando. Aí tô filmando só com o celular. É bom também que tem mais privacidade. A gente consegue andar mais tranquilo aqui no rolê. Aí... Ah, eu vou filmando pra vocês aqui. Vou vendo certinho. Vou mostrando pra vocês. Vou conhecendo junto com vocês. Porque não andei nada ainda aqui. O lugar é muito grande. E... É isso aí, família. Esse aqui que é o lugar, ó. Top pra caramba. Ó a casinha. Só que não pode entrar lá pra conhecer. Esse pai é acesso restrito. Mas como a gente é outro nível, né? Já já a gente tenta dar uma entrada lá pra conhecer o barraco. Então, família. É o seguinte. Eu sei que... Que é um rolê totalmente diferente do que é acostumado a fazer em vídeo. E... Só que é... Eu queria passar uma coisa diferente pra vocês. É um passeio. Eu tô entre famílias. Então, não vou ficar filmando muitas pessoas. Aí, eu queria fazer um rolê diferenciado. Pra atingir outro tipo de público. Pra não ficar meio que preso só num jeito. Nem só em moto, nem só em carro. Eu queria fazer um vlogão com vocês. E conhecendo mais vocês. Vocês me conhecendo um pouquinho mais também, tá ligado? Aí... É isso aí, família. Não tem muito ainda o que falar, não. Acabamos de chegar aqui na ilha. O barquinho... Tá lá embaixo, lá. Aí... Já já a gente vai sair daqui. A gente vai pra outra ilha. Aí eu vou filmar pra vocês dentro da... Da lancha. Certinho como que é. É um passeio. É um rolê totalmente diferenciado, família. Cê é louco. É muito top o lugar aqui. É uma coisa única. Se... Quem não conhecer. Pode vir conhecer. Que é... É top. Meu pai levava a gente pra pescar. Eu e meu irmão. Que nem ninguém já tinha 7, 8 anos. Ele já tinha lancha. Aí ele levava a gente. Aí ele pescava na beira de costeira. Pegava os peixes diferentes, né? Mas... A gente não vai ser relacionado. Aí quando ele levava a gente com ele. Quando eu começava a pegar a cação. E a molecada ficava meio assim, né? Ele jogava a gente na água. E aquela água gelada, meu. Você não sabia o que você ia fazer. Tinha que sair, né? Aí saía da água chorando. O meu irmão gostava. O meu irmão nunca teve medo. Ele sempre dava risada. Porque ele sabia que não ia pegar. Mas eu fazia cada escândalo. Aí usava um aparelho móvel. Daqueles... Sabe? Aí comecei a chantagear meu pai. Falando pra ele assim, ó. Se você jogar, eu vou cuspir o aparelho na água. Aí... Porque era caro, né? Na época que eu tinha criança. Essas coisas não tinham muito. Aí ele parou de me jogar na água por causa disso. Fazer uma birra. Ele jogava pra vocês aprenderem a nadar. Ah, pra sacanear. Pra conhecer mesmo. Falar assim, se vira, pula. Pula água gelada igual aquela que vocês entraram hoje. Só que cheio de peixe. Aí dá medo. Vocês já não ficaram com medo da água viva? Eu já lembro. Vocês já viram água viva. Vocês já saíram todos da água. O que acontece é que aqui na nossa região, lá pro Nordeste, eu não sei o que é diferente. Porque aqui a gente acompanha. Se ele um dia der uma mordida em alguém, é só pra, tipo, curiosidade. Pra ver o que que é, entendeu? Isso é gostoso, hein? É. O cachorro não vai lá e não cheira. Pra ver se vai comer. O tubarão tem que dar uma bocada primeiro. Vixi, o ruim é que depois que mordesse... Mas aqui em Batuba nunca aconteceu. Tanto que eu falo pra vocês. Onde que teve aquele acidente esse dia com aquela... Aquela atriz lá? Que foi aqui em Batuba. Mas com o tubarão? Não, não. Que o barco dela virou e tal. O namorado tinha levado, não voltaram. A Ilhabela? Não foi? Ah, foi Ilhabela. Foi na Ilhabela? Ilhabela é bonito. É Ilhabela. Lá tem muito barco. Aí onde que tem mais barco, tem mais acidente. É tipo a cidade grande. Lá foi o tempo que fechou, o cara não respeitou e... Ah, foi o dia do vento. A marinha avisou e eles não... Eu lembro, foi o dia do vento. Então, uns três meses isso. Foi a única pessoa que morreu nesse dia. Foi. Nesse dia. Bom dia, família. Estamos aqui em outro dia já. Infelizmente, é o último dia. Estamos saindo fora aqui da cidade de Ubatuba agora, tá ligado? Estamos presos ainda no prédio porque o síndico trancou as portas lá embaixo. Lá e não deixou ela sair jogada. Porque... Tranca toda noite aqui. Pra não entrar ninguém estranho e tal. Ainda tá aqui em cima no prédio ainda, família. Eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês o... Do apartamento agora. Agora que não tem mais ninguém nos quartos. Tá tudo desorganizado. Tá tudo mais largado. Aí dá pra mostrar mais, tá ligado? Porque antes tinha muita coisa no quarto. Todo mundo já tava acomodado. Não ia ficar mostrando. O acomodo dos outros pra vocês é desnecessário, né? Ninguém que queria ver isso aqui, não. Mas olá, família. Não vai dar pra ver muito ainda. Aqui são quatro da manhã. Tudo escuro. Isso aqui é sacada, família. Churrasqueirinha. Tá uma bagunça da porra. Tá bem desorganizada ali. Para de lazer aqui. Deixa o churrasqueiro e tal. Tá ligado? Churrasqueirão. Sacadona. É um duplex, família. O apartamento não vem sem prisão, mas... Família mesmo. Aqui era um quarto. Uns bundeirinhos pequenininhos pra caramba. Aí lá embaixo eu já mostro pra vocês lá, tá ligado? Então, porra aí. Esse rolê não deu pra gostar muita coisa não. Foi muita correria, mano. E era foda de ficar aparecendo toda hora. Pegando a câmera e gravando com o celular. Porque é novidade. É a primeira vez minha na cidade aqui. Eu não conheço nada. Então, tem que ficar toda hora cuidando. Prestar muita atenção aqui pra carregar o povo. Porque aqui se você bobeou, mano. Uma rua, você... Já era, velho. Tem que fazer um rotatório gigante. Lá na hora da frente. Um retorno longe pra caramba. Aí é bem foda, tá ligado? Então, família. Vamos dizer assim. O vídeo não ficou do jeito que eu queria. Com bastante rolê. Bastante coisa nova pra vocês. É o primeiro vídeo de vlogão que eu tô com vocês aqui. Então, é... É diferente pra mim. Não é um vídeo que eu tenho o costume de gravar. É bem diferentão mesmo. Ainda tô com um pouco de receio. É diferente. Apareceu na frente das câmeras, tá ligado? Enquanto eu mostro a sua carro na frente das câmeras. Mota na frente das câmeras. É bem fácil. Porque não aparece você aí. Então, é bem mais tranquilão, tá ligado? Então, aí eu tô querendo inovar um pouco com vocês, família. Deixa aí os comentários se vocês gostou ou não. Dica pra mim. Porque quem manda é vocês, tá ligado? Então, família, aí... É o seguinte... É... Se inscreva no nosso canal aí, família. Fortalece a nós aí. Porque vai ajudar pra caramba, família. Vai ajudar muito mesmo, tá ligado? Aí, família, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo aí. Se você gostou ou se você não gostou. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa, família. A imagem não tá muito boa agora. Nem durante todo o vídeo. Porque as câmeras não é das melhores, tá ligado? Mas... Peço desculpa pra vocês aí qualquer coisa. Deixa o like. Ativa o sininho de notificação aí, família. Pra você ficar recebendo... É... A nossa notificação de vídeo novo. Pra ficar por dentro de tudo. E, família. Segue a gente lá no Instagram. De pontuar vídeo. Lá você fica por dentro de tudo, família. É o maior castelo o Instagram da gente, hein? Vixe. É... É... É só o rolê que tá acontecendo mesmo na hora, família. Segue a gente lá. Beleza, família? Muito obrigado por ter seguido até aqui, família. Valeu aí, hein? Tamo junto, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.